Governo Lula estuda criação de imposto mínimo para milionários, como vai funcionar? E se você é contra o imposto, já deixa aquele like, ajuda o canal. E hoje a gente vai falar sobre uma ideia que o governo está estudando, criar uma nova taxa para milionários, com o objetivo de isentar quem ganha até 5 mil reais. Parece até uma proposta interessante, né? Mas será que é a melhor solução mesmo? E antes de mais nada, eu não quero ficar defendendo o milionário, mas em algum momento todos serão milionários, porque o real eles estão desvalorizando. Então hoje você ganha 5 mil reais, amanhã você vai estar ganhando 10, 20, 30 mil, e em pouco tempo você vai se tornar um milionário, principalmente você que investe bastante. Mas o principal ponto que eu venho trazer aqui, será que o governo não deveria diminuir os gastos ao invés de querer criar uma nova taxa, um novo imposto? E outra coisa também, quem tem poder, ele consegue mandar o dinheiro dele para fora. E eu acho super justo o governo querer isentar quem ganha até 5 mil reais, porque a pessoa que ganha até 5 mil reais, proporcionalmente ela paga mais impostos. Mas essa não é a solução. O problema é que ao invés do governo cortar gastos desnecessários, ele sempre quer jogar para um outro cara que ganha mais dinheiro. Então às vezes o cara vai lá, trabalha, tem a empresa dele, tem toda a responsabilidade ali, e ele que vai acabar pagando o pato. E quando a gente vai ver, o governo acaba gastando muito com o Lei Rouanet, gastos desnecessários, tem até caviar, tem até champanhe, tem um monte de coisa que você começa a olhar e você fala, meu, é um absurdo, não tem necessidade deles fazerem esses gastos. E quando eu falo gasto, é porque não tem benefício nenhum para a população. Então você criar uma taxa, você só está empurrando com a barriga. Porque na verdade o governo está com um déficit gigante. E o governo brasileiro todos os anos gasta mais do que arrecada. Então esse é um problema que vem crescendo cada vez mais. Então eles vão colocar esse imposto, vai tampar aqui meio buraco ali, mas ano que vem o que vai acontecer? Eles vão ter que criar novos impostos. Então a pessoa que ganha 5 mil reais ali vai estar isenta no imposto, alguma coisa ali, no imposto de renda. Porém eles vão criar outros impostos que essa mesma pessoa, que ganha até 5 mil reais, vai acabar pagando. Já é provado que criar impostos não é sustentável ao longo prazo. E só para contextualizar, qual que é a informação? O Ministério da Fazenda, junto com o governo Lula, está considerando a implementação de um imposto mínimo direcionado a milionários no Brasil, com o objetivo de garantir tributação sobre rendas elevadas. A discussão ocorre de forma discreta entre os integrantes da equipe do ministro Haddad. Então o que será essa renda de até 1 milhão? Será que entra a casa da pessoa, entra o patrimônio que ela já tem? Então a pessoa ali às vezes tem 1 milhão e pouquinho em patrimônio, eles vão querer cobrar em cima disso? Ou somente realmente da renda ali que vem dele? É uma situação que está muito instável, ninguém sabe o que vai acontecer. E eu vou fazer outro pensamento com você que está aí do outro lado. Você acredita que as pessoas que são bem-sucedidas, que conseguem ter acesso a investimentos lá fora, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a mandar o dinheiro lá pra fora, vai começar a penalizar até realmente quem precisa de emprego aqui, porque a pessoa não vai querer investir no país. Quanto mais taxa, mais dificuldade o governo coloca, as pessoas que empreendem, eles pegam o carrinho deles e ó, pica a mula pra outro país. E essa é a realidade. E a máquina pública é um problema que vem batendo de frente, né? Porque o Estado, ele é muito inchado, as máquinas estatais dão prejuízo, o governo tem que cobrir os prejuízos pra pagar os funcionários do Estado. E a coisa mais importante é você reduzir o tamanho da dívida pública, enxugar privilégios, melhorar a gestão de recursos, tornar os serviços públicos mais eficientes, que no governo você vê que só é burocracia. E você criar mais impostos se torna um ciclo vicioso, que o governo só quer fazer isso daí. Você já reparou o quanto de impostos surgiu somente em 2024? A gente pode colocar Shen, Shopee, todos esses sites chineses. E todos esses impostos que vêm sendo criados, ele dificulta a pessoa que empreende. E o que acaba acontecendo? Menos pessoas são contratadas, a economia não circula, e se torna aquele ciclo vicioso, que muitos empreendedores não querem vir para o Brasil, não querem empreender, por conta das burocracias e impostos pagos. E o caminho é cortar gastos, né? Se você concorda com isso, deixa seu like, se inscreve no canal. E muito triste essa notícia aí, mas a gente tem que estar bem antenado, né? E a principal lição que eu vejo aqui é que muitas vezes as pessoas estão só expostas no Brasil. E se você mandar uma parte do seu patrimônio, dolarizar uma parte do seu patrimônio, pode ser uma boa solução. Eu quero saber de você, você já faz isso, sim ou não? Deixa aí, ah, Luan, eu acabo dolarizando, investindo em empresas que são dolarizadas. A Klabin é dolarizada, outras metalúrgicas são dolarizadas, a Vale é dolarizada. Comenta qual que é o que você faz aqui, ó. Tamo junto, galera. Abraço. Abraço.